Em 1986, o IAPAR iniciou em Pato Branco um experimento para estudar o plantio direto associado a plantas de cobertura de inverno, visando gerar tecnologias sustentáveis para manejo do solo e da água na agricultura. Após três décadas, o experimento é o de mais longa duração conduzido pelo Instituto nesse tema e seus resultados têm sido divulgados em inúmeras publicações e teses acadêmicas em todo o mundo, tendo inclusive recebido apoio financeiro da União Europeia, através do projeto OSCAR, otimização do uso de plantas de cobertura em rotações. Na década de 70 e na década de 80, um dos grandes desafios da agricultura paranaense foi o problema de erosão. Mecanizei a minha lavoura em 1976, fazem 40 anos. Muitos eventos aconteceram nesse período. Seca, granizo, excesso de chuva, geadas. Mas se me perguntarem o que mais te doeu, sem sombra de dúvida, foi a erosão. A erosão do solo, as perdas de solos, de sedimentos, a perda de fertilidade, nutrientes, sementes, fez com que o prejuízo fosse muito grande nas áreas dos agricultores. Nós tínhamos problemas sérios com erosão, nós contaminávamos o meio ambiente e, aos poucos, iniciou, por volta dos anos 80, o plantio direto aqui na região. E nós éramos muito desconfiados para iniciar. Aí, com o passar dos anos, o Iapar desenvolveu um grande trabalho na nossa região com coberturas, coberturas verdes, aveia, ervilha forageira, ervilhaca. E a gente sempre participou dos eventos no Iapar, dos dias de campo, e fomos aprendendo junto que a saída seria o plantio direto. Então, o Iapar começou esse trabalho selecionando plantas com potencial para cobertura de solo. Iniciamos avaliando 45 espécies materiais diferentes. Dessas 45, selecionamos 10 que veio para esse experimento. Foi colocado nesse projeto dois sistemas de plantio. Plantio convencional, tradicional na época aqui na região, e o plantio direto, que está avançando cada vez mais na região sudoeste. O plantio direto surgiu com a finalidade principal, inicial, era a contenção da erosão do solo. E com isso foi feita, então, a plantação de plantas de cobertura e trouxe outros benefícios, além do controle da erosão, tais como aumento da matéria orgânica do solo, diminuição da temperatura, maior biodiversidade da atividade biológica do solo, com efeito apalhado de boa qualidade, diminuiu a ocorrência de plantas daninhas, há uma maior ciclagem de nutrientes do sistema de plantio direto, comparado com o convencional. Isso os benefícios acaretaram, no estudo aqui, há 30 anos, maior produtividade, tanto nas plantas de cobertura, como na agricultura que foi utilizada para a produção de grãos. As plantas de cobertura trazem uma série de outros benefícios para o solo, principalmente no que diz respeito à fertilidade do solo. E as plantas gramíneas, como a aveia, por exemplo, as raízes da aveia são bastante finas e delicadas, mas bastante densas também. E elas acabam, então, penetrando a grandes profundidades e fazem um papel bem importante de amarração das partículas e agregados do solo, agregados menores, formando agregados maiores e melhorando a estrutura do solo. Nós estamos agora estando na planta de minimo tillagem, black oats. O que você vê é um bom couro, e você vê que os black oats estão crescendo bem. E as nós movemos aqui, para o outro lado, essa é a outra parte do solo, e você pode ver como o solo tem desaparecido. E você pode ver que as plantas não estão crescendo bem, porque essa é uma planta convencional por quase 30 anos. O nabo sorrageiro é uma planta que apresenta uma raiz forte e vigorosa, que cresce bastante em profundidade, e é um excelente reciclador de fósforo e potássio, trazendo esses nutrientes de profundidades maiores para a superfície, favorecendo, então, após o seu manejo, as plantas que vêm em sequência. Então, é uma planta que deve ser usada sempre nos sistemas de rotação, com o objetivo de manter o solo bem solto, bem descompactado, bem friável para o desenvolvimento das culturas comerciais, sem nenhum impedimento. As leguminosas, como as ervilhacas, os tremoços, no caso aqui a gente está na área do tremoço branco, elas são excelentes para serem usadas nos sistemas de rotação, porque elas são as plantas que fixam naturalmente o nitrogênio. Então, com essa fixação do nitrogênio de forma natural, elas deixam o solo bastante suprido neste nutriente, possibilitando, inclusive, ao produtor reduzir as adubações nitrogenadas. Isso significa redução do custo de produção. As plantas de cobertura podem ser semeadas individualmente, mas também podem ser semeadas em consórcio, como nós estamos vendo aqui, essa ervilhaca peluda, juntamente com essa veia preta. E que se torna bastante interessante, não é, Lutéce, essa mistura de plantas? É extremamente positivo, porque a gente pode trazer dois benefícios ou três, enfim, a gente pode juntar os benefícios dessas plantas no mesmo ambiente. Apenas relembrando que é importante para o produtor ter um bom diagnóstico, esse bom diagnóstico que ele tenha das suas áreas, tanto físico, das suas propriedades, dos seus atributos físicos, de infiltração de água, crescimento de raiz, se não há compactação, dos químicos, se não tem alguma limitação para o crescimento, bons teores de cálcio em profundidade, enxofre principalmente, que grande parte das áreas estão em deficiência, e também os micronutrientes e também a parte biológica. Então esse equilíbrio e a ocorrência nesse diagnóstico de alguns problemas de nematóides ou de problemas de doenças radiculares ou de alguma dificuldade, algum desafio, é que vai ser também algum dos fatores preponderantes na escolha, na decisão das melhores espécies, das melhores misturas de plantas. O método mais usado para o manejo das coberturas vegetais é a dessecação química associada ou não ao manejo mecânico. No manejo mecânico, os equipamentos mais usados são o triturador de restos culturais, também conhecido como triton, ou as roçadeiras. Mas esses dois equipamentos acabam por cortar excessivamente material vegetal, facilitando sua decomposição e expondo mais rapidamente a superfície do solo. O rolofaca cama o material vegetal sobre o solo, comprime as plantas contra a superfície do solo, esmagando os talos das plantas, interrompendo o fluxo da seiva, o que acaba por matar as plantas. Ele forma também esse mulch sobre a superfície, que vai reduzir a ocorrência de erosão, vai reduzir a ocorrência de escoamento superficial de água de chuva, vai reduzir também a infestação de ervas e vai aumentar a disponibilidade de água no solo. Existem vários modelos de rolofaca no mercado, com diferentes larguras, diferentes números de cilindro, um, dois, até três cilindros, diferentes tipos de faca, disposição de facas, facas alinhadas como essa, facas desalinhadas, facas transversais, tanto para a tração tratorizada como para a tração animal. Vários estudos têm demonstrado que, na maioria das plantas, quando se faz o manejo no florescimento, a rebrota, ou seja, o índice de morte dessas plantas com rolofaca, ela se equivale, ela é muito similar à mortandade de plantas com dessecação química. No caso da veia preta, que tem uma capacidade de rebrota maior, ela, fazendo o manejo no ponto de grão leitoso, como essas plantas aqui, a eficiência, o desempenho do rolofaca, ele também se torna similar à dessecação química, atingindo até mais de 80% de morte das plantas. As plantas de cobertura, quando manejadas, elas vão se transformar na cobertura, nessa palha que a gente vê sobre o solo, que é o mulching, que é a palhada protegendo, cobrindo o solo. E essa palhada, aos poucos, vai se decompondo e vai se transformando em matéria orgânica do solo. E solo com mais matéria orgânica é solo mais fértil, é solo com maior disponibilidade de nutrientes para as plantas. E os resultados desse estudo mostram exatamente que esse solo, após 30 anos, em plantio direto, com rotação de culturas e as plantas de cobertura no inverno, mostrou-se muito mais eficiente para recuperar e manter a matéria orgânica do solo, comparado ao sistema convencional. Mas nos últimos tempos, tem aumentado bastante a questão da resistência das plantas daninhas, herbicidas, principalmente ao glifosato. E também tem havido uma demanda da sociedade em relação à diminuição de produtos que são aplicados nas lavouras. Daí, as plantas de cobertura, os adubos verdes, se tornam primordiais, essenciais para você poder resolver esses problemas. Durante todos esses anos, 30 anos de estudos, diversos trabalhos de avaliação, tanto dos atributos químicos, físicos e biológicos, foram efetuados. Foram 18 artigos científicos publicados e mais 4 ou 5 que estão para serem publicados. Diversos pesquisadores envolvidos nesse experimento. Foram 10 teses de mestrado e doutorado em cima dos estudos conduzidos e avaliados ao longo desses anos. Esses estudos têm demonstrado que tivemos um ganho na fertilidade física, na fertilidade química e na fertilidade biológica. Ou seja, utilizou-se racionalmente os insumos, principalmente fertilizantes químicos, diminuindo sobremaneira as quantidades, aumentou a vida do solo, a microbiota, minhocas, enzimas, que são exatamente trabalhos dos micro-organismos, assim como fungos micorrísicos foram aumentados nas diferentes rotações de culturas. Além disso, aumentou a infiltração de água pela grande quantidade de palha que esses materiais forneceram. Eu iniciei o plantio direto no ano de 1979 e a grande dificuldade do momento era a erosão. No início eu só plantava trigo e soja, aí depois, no segundo momento, eu iniciei com rotação de cultura, principalmente entrou o milho na minha rotação por causa de pragas, e aí eu comecei a entender melhor e aí fiz um modelo de rotação dentro da minha propriedade que venho fazendo até hoje. Então, o plantio direto é a revolução que veio para ficar e que transformou a agricultura da nossa região. E hoje, graças a Deus, melhorou muito a fertilidade e a produtividade dos nossos solos. Conseguimos controlar a erosão praticamente 100%, sempre com uma boa falhada no solo. A questão da produtividade, para você ter uma ideia, se fosse falar em quantidades, eu peguei essa área, produziu 86 sacos por alquírio e com a conservação do solo e plantio direto, eu levei ela para 193. A questão do plantio direto é muito bom. Tem que ter, porque senão você acaba não entregando isso para os seus herdeiros. Como entidade pública de pesquisa para a agricultura do Paraná, o IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná, tem como prioridade absoluta trabalhar voltado para a agricultura conservacionista. Esse experimento de manejo de solo, de plantas de cobertura, voltada à tecnologia do plantio direto, está completando 30 anos de realização, que gera resultados sucessivos, que forma a gente de pesquisadores, de tags ao longo da sua realização. Por isso que a importância de manter estações experimentais próprias numa rede de pesquisa como essa que nós mantemos no Estado do Paraná, de forma que trabalhos dessa natureza, de longo prazo, possam ser realizados. Os estudos e trabalhos mostraram que uma rotação de culturas adequadamente conduzida leva a um aumento de produção e de produtividade, diminuindo os custos de produção, aumentando a vida do solo, reequilibrando este solo, inclusive na questão dos nematóides, pela grande quantidade de massa, pelo aumento de biodiversidade, de inimigos naturais, não tivemos problemas sérios ao longo de 30 anos, sem nunca aplicar nenhum nematicida químico. Consequentemente, nós vamos ter um solo mais saudável, plantas mais resistentes, mais saudáveis, mais produtivas. E, consequentemente, o produtor vai conseguir fazer uma agricultura inteligente, uma agricultura num solo que está vivo, vivo com plantas, com rotação de culturas, com qualidade e, acima de tudo, com rentabilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto